Muito raço! Uhul! Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas Antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos pontes escalei Nas noites escuras de frio chorei Ei, 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 ei Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas Antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes Eu me cochilei Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.